Fala pessoal, tudo bem? Vamos só relembrar. Na nossa primeira aula eu mostrei para vocês os comandos mais simples de movimento aqui dentro do Scratch e também o mais simples de repetição, aquele repita tantas vezes. E com isso a gente já conseguiu desenhar na aula 2 algumas figuras geométricas usando o comando da caneta também para que a gente visse a trajetória do nosso personagem e assim a gente podia desenhar figuras geométricas diversas. Na terceira aula eu apresentei para vocês o conceito de eventos e com esses eventos a gente conseguiu tornar a nossa animação, o nosso jogo mais interativo, porque agora os comandos eram executados respondendo a um comando do usuário, como por exemplo apertar a seta da direita, apertar a seta da esquerda, apertar alguma tecla qualquer e aí que de fato ficou parecendo um pouco mais com o jogo. Só que a gente fez um exemplo bem simples da bolinha, né? Que ia para a direita, ia para a esquerda, mudava de cor e beleza, isso aí já foi bem legal. Agora, agora está na hora da gente falar de animações. Animações. O que é isso aqui dentro do Scratch? Bom, você já deve ter um conceito de animação na sua cabeça que é o seguinte, né? Por exemplo, quando você vê um personagem de fato parecendo que está andando, aquilo ali é uma animação, uma animação que é composta de várias imagens. Vocês vão ver isso agora. Então eu estou num projeto aqui... Ah tá, a ideia é que vocês vejam algo desse tipo aqui, ó. Então, um personagem que pode mudar o seu tamanho, quando está se distanciando, ele de fato dá a sensação que está correndo, porque tem várias posições desse personagem. É muito melhor do que uma bolinha ou uma figura estática que se move. Agora, para isso, a gente vai precisar começar um projeto aqui do zero que eu vou mostrar para vocês tudo que é necessário para fazer isso. Aqui no gatinho, esse gatinho padrão aqui, eu já mostrei para vocês que se a gente clicar em fantasias, a gente vê todas as fantasias, né? Ou imagens ou quadros que compõem aquele personagem. Nesse caso desse gatinho, só tem duas posições, olha. Dá até uma sensação que ele está andando, mas fica meio, né? Meio imperfeito. O próprio Scratch tem outros personagens que têm esse movimento de andar mais detalhado. Por exemplo, essa menina aqui, ó. Essa menina aqui, se a gente clicar nas fantasias, você vai ver que existem quatro quadros dela para descrever esse movimento do caminhar. E aqui, existe uma coisa aqui de conceito aqui da animação, que é o seguinte, quanto mais quadros eu usar para descrever o mesmo movimento, seja um pulo, ou de caminhar, ou de dar um soco, ou de qualquer coisa, se eu uso muitos quadros para detalhar esse movimento em micro movimentos, mais perfeita vai ficar a sensação causada com aquela animação. Ou seja, vai ficar mais perfeito realmente a sensação de que o boneco está andando. E quatro é muito pouco ainda. Então, é por isso que eu sugiro e vou ensinar para vocês a usar, vocês podem usar coisas de fora do Scratch, do seu computador e que você encontra na internet. Então, eu vou deletar esses dois personagens e vou procurar na internet isso, um personagem com vários quadros de um movimento. E para isso, eu sugiro que vocês escrevam essa palavrinha aqui, Sprite Sheets. Isso aqui é exatamente o que a gente está procurando nesse caso. Se você clicar em imagens, você vai ver que tem vários personagens, cada um representado por várias figurinhas. E a gente vai usar esse aqui, que é o exemplo que eu usei para vocês. E vocês vão ver que é bem melhor quando você acha aqui uma figura com um fundo transparente. O acabamento vai ficar bem melhor. Então, se você conseguir achar um PNG com fundo transparente, eu sugiro que você realmente dê prioridade. Então, basta salvar essa figura no seu computador. Eu já salvei aqui na minha área de trabalho. E a gente vai fazer o seguinte agora. Eu quero adicionar um personagem, só que agora eu não vou clicar nesse gatinho. Eu vou clicar nessa opção daqui de cima, Enviar do meu computador. Então, uma vez tendo no meu computador, pronto. Eu tenho aqui esse meu personagem, que na verdade está sendo representado aqui por todo mundo junto. Todas aquelas figuras juntas. Não é isso que eu quero. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai ter que fazer agora. Eu vou clicar nesse arquivo aqui, desse Sprite Sheet, e vou em Fantasias. Vocês lembram que no caso da menina, existiam vários quadros aqui embaixo, cada um com um personagem em um movimento diferente. E é isso que eu vou fazer. Aqui existem 10 figuras desse mesmo personagem para descrever o movimento de andar. Então, eu vou duplicar esse quadro aqui 10 vezes. Porque o meu objetivo é que cada um contenha apenas uma imagem. E como é que eu vou fazer para deixar uma imagem em cada um? Basta você deixar ativo aqui essa parte de selecionar, e realmente, literalmente, tirar tudo que não é a imagem que você quer. Então, eu vou pegar agora só a primeira imagem, e vou deixar ela centralizada aqui na minha folha. Agora, eu vou fazer a mesma coisa no segundo quadro com a segunda imagem. Acho que vocês já entenderam a ideia, né? Eu vou agora deixar no terceiro quadro a minha terceira posição. E por aí vai. Então, vamos lá. Pronto. Agora, eu já tenho 10 quadros, cada um com uma das posições que descrevem esse movimento de caminhar. Então, vamos começar a fazer o nosso código. A gente usou muito isso daqui, né? Coisas desse tipo, eventos. Quando pressionar a seta para a direita, eu quero que, por exemplo, ele se mova das passas, né? Isso aí já dava aquela sensação. Só que agora, eu não quero que ele apenas deslize, apenas mude ali o X, a posição. Eu quero que ele mude de fantasia, ele mude de posição naquelas fotos, nesses quadros aqui. E para isso, eu vou ter que usar os comandos de aparência. E o mais básico deles é esse aqui, ó. Próxima fantasia. Tá? Então, se ele se mover e, ao mesmo tempo, mudar para a próxima fantasia, olha a sensação que dá. Opa! Já é bem melhor, né? Pode ser que ele esteja muito rápido para o meu gosto, para o seu gosto, ou não, né? Se você achar que ele está muito rápido e que você quer amenizar um pouquinho, deixar a coisa mais natural desse caminhar, você pode dar um delay, uma espera. Aqui em controle, esse primeiro comando aqui, ó. Espere tantos segundos. Ele vai fazer isso com que fique um pouquinho mais devagar. Ele demora ali, ó, para passar de novo para o mesmo comando. Então, eu posso botar aqui algo como 0.05 segundos. Já deve dar uma diferença. Olha lá. Já dá uma sensação mais agradável, né? Talvez. Então, perfeito. Agora, o que falta? Ele já anda perfeito para a direita. Eu não tenho nenhum tratamento para a seta da esquerda. Ele não volta, né? Para a seta da esquerda. Uma das opções que eu tenho, e talvez mais intuitiva para todo mundo, seja duplicar isso daqui. Botar seta da esquerda. E agora, ele vai mover menos 10 passos. Porque aí, ele vai andar para a esquerda, né? Só que aí, isso vai fazer o seguinte, ó. Se eu for para a direita, ele vai para lá. Se eu pressionar a esquerda, ele dá um moonwalk aqui, ó. Que nem o Michael Jackson. Por quê? Porque ele está dando esses passos, né? No X, negativo. Só que a fantasia está sempre virada para a direita. Então, eu preciso, de alguma forma, inverter. Espelhar essa imagem, né? Fazer ela virada. Para isso, eu preciso usar um outro comando, que é esse aqui. Aponte para a direção. Olha só como é que funciona ele. Quando eu estou indo para a direita, tá? Eu vou botar logo no início aqui. Aponte para a direção. Se você puser aqui o mouse, ó. Você vai ver que tem uma setinha. Ou seja, a posição 90 graus, seria essa da frente mesmo. Se eu botar uma ponte para a posição, para a direção, aqui na seta da esquerda, no sentido inverso, ele já vai, de alguma forma, espelhar. Vamos ver o que vai acontecer. Estou indo para a direita. Vou clicar para a esquerda. Opa! Virou para a esquerda. Só que, agora é um walk para o outro lado. Por quê? Porque quando você inverte a posição, esse comando aqui, ó, mova 10 passos, ele considera que... Você percebe o seguinte, a gente não está dizendo para ele mudar o x de mais 10 ou menos 10. Esse mova faz ele ir para a frente. Só que a frente do boneco mudou quando a gente inverte a direção dele. Então, assim, não sei se você entendeu. A gente tem duas opções. Simplesmente botar aqui 10 passos, porque agora ele já está virado para a esquerda. Então, perceba só. Eu só mudei isso. Então, vai para a direita, vai para a esquerda. Ou eu poderia, se esse mova 10 passos, se você não entendeu muito bem por que aconteceu esse fenômeno, para não ter erro, você pode usar o adicione tanto ao x, né? Então, eu posso... Aí sim vai valer o negativo ou positivo, porque o x é sempre positivo para a direita e sempre negativo para a esquerda. Então, eu poderia também... Uma outra opção, né? Para deixar aqui de opção, é adicione 10 ao x. Vou apagar esse aqui. E aqui agora eu vou botar adicione menos 10 ao x. E agora sim, menos 10 é sempre para a esquerda, né? Então, é bom. Você pode usar o mova ou o adicione tanto ao x, tá bom? Mas o fato é que já temos aqui a nossa animação, né? Que nem a do início. O que a gente pode fazer, né? Uma coisa que eu fiz aqui no início, nessa animação que eu mostro para vocês, é diminuir o tamanho dele a partir de um determinado ponto para casar aqui com a imagem, né? E dar a sensação de que ele está indo embora. Bom, para isso também não tem mistério, tá? Você pode, conforme ele vai andando, você também pode usar esse comando aqui de aparência, que é assim, olha. Defina o tamanho como ou mude tanto no tamanho. Então, a cada vez que ele for fazer isso, ele pode aumentar ou diminuir. Então, você pode, por exemplo, para a direita diminuir e para a esquerda aumentar, né? Bom, aqui fica o desafio também para você melhorar isso daqui, né? Bom, agora a gente, para melhorar isso aqui, poderia fazer o boneco pular, né? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que está o código já pronto aqui, ó. Desse que eu tinha feito antes. Eu já fiz ele andar e diminuir para a direita. Quando eu andasse para a esquerda, ele aumenta de tamanho. E eu já fiz o pulo também aqui, ó. Aquele pulo que eu dei como desafio, né? Para vocês no outro vídeo. Então, é isso. Espero que vocês... Aqui tem muita coisa que eu sei, que tem muita coisa aqui que eu não expliquei para vocês, né? Porque eu não dou tudo, não dou toda a resposta. Mas eu vou abordar isso mais para frente. Por hoje, o que eu queria deixar bem claro para vocês era isso. Como fazer o boneco... Primeiro, como importar algo de fora para dentro do Scratch, um recurso como um Sprite Sheet desse. E como fazer ele andar para a direita e para a esquerda, de fato, aqui com essa sensação de movimento. Bom, faltou só adicionar um outro cenário aqui para a coisa ficar mais interessante, né? A gente pode botar qualquer cenário. Vai ficar bem legal. E é por isso, olha, quando você bota um cenário, que faz toda a diferença você ter um PNG com fundo transparente. Se ele tivesse um fundo branco, agora ia aparecer uma espécie de quadrado branco ali junto com a imagem. Por isso que eu sugiro que vocês realmente procurem imagens com o fundo transparente. Bom, para essa aula é só isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Tchau, 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 tchau Obrigado.